Próxima configuração bem importante que a gente tem que fazer aqui na nossa máquina, que é justamente configurações de firewall. Isso vai dar um nível de segurança muito maior para o nosso droplet. E o firewall é aplicado aqui individualmente por droplet, você pode ter seus firewalls criados aqui na digital OSHA e aplicar em vários dropletes, ou você pode criar um firewall específico para um droplet específico. É exatamente o que a gente vai fazer, porque cada máquina, cada VM que você sobe aqui, cada droplet, ele tem sua própria particularidade. Por conta disso, um firewall para cada um faz mais sentido, a não ser que você tenha uma configuração meio que genérica para todos. Mas vamos lá. Então, vou acessar aqui o meu droplet, que é justamente esse daqui, curso DO. Aqui tem o menu com todas as configurações, onde eu posso recuperar, vou colocar tags, recuperar pela tag, deletar ele, ver o histórico, o kernel, os backups, enfim. Então, tem tudo aqui. Você vai vir nessa parte de network, e aqui tem várias configurações, os endereços IP públicos, o endereço do seu VPN, enfim. E o que eu vou fazer agora? Tem aqui essa opção de firewall. Você pode vir aqui editar o firewall aqui, ou também poderia ter vindo aqui em network, e dar na mesma. Veja, poderia ter vindo aqui em network, e depois vir na guia, nessa tab firewall. Veja que eu já tenho alguns firewalls aplicados aqui, alguns firewalls existentes. Vou criar uma nova regra de firewall aqui, que eu vou dar um nome, por exemplo, firewall curso. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou liberando o acesso para o meu droplet aqui, na porta 22, que é a porta SSH. Vou liberar também o acesso HTTP, importante isso, como o nosso projeto é um serviço web, ele acessa pelo HTTP. Se a gente tiver configuração de SSL também, então vou acessar via HTPS. Então, no mínimo, você vai ter isso. Isso pode, por exemplo, você ter uma porta adicional, que tem aqui um PHP My Admin, então o serviço que você dá um acesso externo para ele, através de uma porta. Então, você pode vir aqui, criar uma custom. E eu libero, por exemplo, a porta 8001, que é a porta rodando o meu serviço, eu quero dar exposição para ele, que eu quero permitir o acesso. Aí fica todo o seu critério, colocar isso ou não, ou seja, liberar essa porta ou não. As portas e saídas aqui podem ser exatamente como estão, não precisa mudar nada. E aqui eu escolho quais droplets eu vou aplicar isso. Posso aplicar em todos os droplets, digitar em All Droplets, ou posso aplicar em um droplet específico, como, por exemplo, o nosso custo.tl. Se eu não tivesse, por exemplo, se eu tivesse colocado uma tag nesse droplet aqui, eu poderia filtrar para essa tag. Vou criar o firewall e aplicar nele. Por enquanto, não vai mudar nada ainda, a gente não vai conseguir ver nada de diferente. A única coisa agora, se eu não tivesse liberado, por exemplo, aquela porta 2.2 lá, que é a porta de SSH, quando eu fosse tentar acessar aqui, ele não permitiria. Como está liberado, ele permite o acesso normal. E o acesso, tanto a porta 80, quanto a porta 443, que é a porta SSL, também está liberado. Então, o nosso droplet aqui, ele já está seguro quanto a isso. Então, se você tiver um serviço, por exemplo, um Redis ali, e por algum motivo, você precisa expor a porta dele, no teu droplet. Então, externamente, você não consegue ter acesso a essa porta. Isso é um ponto de segurança extremamente importante. Porque o Redis, por exemplo, você poderia utilizar isso para minerar bitcoins, poderia utilizar essa vulnerabilidade, ou seja, essa porta exposta no nosso servidor, para fazer várias coisas que não seriam do nosso agrado, ou seja, que não seriam interessantes para você, porque consumiria recursos do teu droplet, que não é da sua máquina, ou seja, que não é do teu Corley. Beleza? Então, feita essa confração de Fire, algo bem simples, o próprio painel da DigitalOcean permite fazer isso, e encerrou, então, a questão de Fire. E aí E aí E aí Tchau, tchau.